A CIDADE NO BRASIL 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 E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazê-lo Isso não acontece Vai, entra aqui Esquece o nosso amor Grande, grande Porque tudo na vida Acontece E acontece que já não sei mais Amar Vai sofrer Vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Ficou vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazê-lo Isso não acontece Uhul! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí